Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Todas as semanas estamos trazendo vídeos novos de Billy Graham. Veja se você está inscrito no canal, dê o seu like e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Vamos para a mensagem de hoje, Billy Graham, a grande busca da humanidade. Em Jeremias capítulo 29, versículos 13, está escrito Você começou a grande busca no momento em que nasceu. Talvez muitos anos antes que percebesse isso, antes que ficasse aparente que estava constantemente buscando, buscando alguma coisa que você nunca teve, buscando alguma coisa que era mais importante do que qualquer coisa na vida. Algumas vezes você tentou esquecer o assunto. Algumas vezes você tentou se concentrar em outras coisas para que não houvesse tempo nem pensamentos para nada, que não fosse a atividade no momento. Algumas vezes você até mesmo pode ter pensado que havia se libertado da necessidade de continuar buscando essa coisa não identificada. Em alguns momentos você quase conseguiu descartar completamente a busca, mas você sempre se viu de volta a ela, sempre teve que voltar à sua busca. Nos momentos mais solitários da sua vida, você olhou para outros homens e mulheres e se perguntou se também estavam buscando alguma coisa que não conseguiam descrever, mas que sabiam que necessitavam. Alguns deles pareciam ter encontrado realização no casamento e na vida familiar. Outros partiam para encontrar fama e fortuna em outras partes do mundo. Outros ainda ficavam em casa e prosperavam e ao olhar para eles, você pode ter pensado. Essas pessoas não estão na grande busca. Essas pessoas encontraram seu caminho. Elas sabiam o que queriam e conseguiram alcançar os seus objetivos. Somente eu é que ando por esse caminho que não leva a lugar nenhum. Somente eu é que ando perguntando, buscando, tropeçando nessa estrada escura e desesperadora que não tem placas indicativas de direção. Contudo, você não está sozinho. Toda a humanidade está viajando com você, pois toda a humanidade está nessa mesma busca. Toda a humanidade está buscando a resposta para a confusão, a doença moral e o vazio espiritual que oprime o mundo. Toda a humanidade está clamando por orientação, por consolação e por paz. Nós vivemos na era da ansiedade. Foi o que nos disseram. Historiadores ressaltam que houve poucas vezes em toda a história em que o homem esteve sujeito a tanto temor e incerteza. Todo o respaldo familiar parece ter desaparecido. Falamos de paz, mas somos confrontados pela guerra a cada passo. Idealizamos planos detalhados para ter segurança, mas não a encontramos. Nós nos agarramos a qualquer coisa passageira. E no mesmo momento em que a alcançamos, ela desaparece. Durante gerações estivemos correndo como crianças assustadas de um beco sem saída a outro. A cada vez dissemos a nós mesmos, esse caminho é o correto, este nos levará para onde queremos ir. Mas todas as vezes estivemos errados. Um dos primeiros caminhos que escolhemos tinha o nome de liberdade política. Basta dar liberdade política a todos, nós pensamos, e o mundo se tornará um lugar feliz. Vamos escolher os nossos líderes de governo e teremos o tipo de governo que fará com que valha a pena viver. Assim, alcançamos liberdade política, mas não alcançamos o nosso mundo melhor. Os nossos jornais nos apresentam diariamente relatos de corrupção nos altos cargos, casos de favoritismo, de exploração, de hipocrisia, que se igualam e às vezes sobrepujam o depotismo de antigos reis. A liberdade política é algo precioso e importante, mas não pode, por si só, nos dar o tipo de mundo pelo qual ansiamos. Houve outro caminho muito promissor, denominado educação, e muitas pessoas depositaram nele toda a sua fé. A liberdade política, combinada com a educação, dará conta do recado, diziam as pessoas, e todos nós corremos enlouquecidos pelo caminho educacional. Durante muito tempo, esse caminho pareceu brilhante, bem iluminado, sensato, e nós o percorremos com pés ansiosos e expectantes. Mas, até onde ele nos levou? Você conhece a resposta? Nós somos as pessoas mais informadas da história da civilização. Mas, apesar disso, somos as mais confusas. Os nossos alunos do ensino médio têm mais conhecimento das leis físicas do universo do que os maiores cientistas da era de Aristóteles. Mas, embora nossas cabeças estejam cheias de conhecimento, nossos corações estão vazios. O mais brilhante e convidativo de todos os caminhos era aquele assinalado como mais elevados padrões de vida. Praticamente todos pensaram que poderiam confiar que esse caminho os conduzisse automaticamente àquele mundo melhor e mais feliz. Parecia ser o caminho correto. Era o caminho aperte o botão e chegar lá. Era o caminho que passava pelos belos e coloridos anúncios das revistas, por todos os reluzentes carros novos, pelas filas resplandecentes de geladeiras e máquinas de lavar, por todos os frangos gordos que preparamos em nossas novíssimas panelas de fundo de cobre. Nós sabíamos que, desta vez, havíamos tirado a sorte grande. Os outros caminhos podiam ter sido falsas pistas, mas, desta vez, estávamos certos. Mas, olhe bem. Isto, quando você vê, você olha para a sua volta, Muito bom. Olhe a sua volta neste instante, neste mesmo momento na história. Você vê, nos Estados Unidos, um país que tem liberdade política de uma maneira que sequer sonham os habitantes de muitas partes do mundo civilizado. Você vê o maior e mais abrangente sistema de educação pública que o homem já criou. E nós somos elogiados em casa e no exterior pelo nosso alto padrão de vida. O modo de vida norte-americano é como gostamos de chamar esta economia plenamente eletrificada, completamente automática e folheada a cobre. Mas isso nos fez felizes? Isso nos trouxe a alegria e a satisfação e a razão para viver o que estávamos buscando? Não. À medida que nos erguemos, sentindo-nos presunçosos e orgulhosos pelo fato de que conseguimos realizar grande parte daquilo que as gerações anteriores apenas sonhavam. À medida que cruzamos nossos oceanos em horas e não mais em meses, à medida que produzimos drogas milagrosas que exterminam algumas das doenças mais temíveis da humanidade, à medida que erigimos edifícios que fazem com que a torre de Babel pareça um formigueiro, à medida que conhecemos cada vez mais os segredos e mistérios que estão nas profundezas do mar e exploramos distâncias cada vez maiores do espaço sideral, Será que conseguimos perder um bocadinho que seja aquele sentimento de vazio que há dentro de nós? Será que todas essas maravilhas modernas nos trazem uma sensação de realização? Será que nos ajudam a explicar por que estamos aqui? Será que nos indicam o que devemos aprender? Ou será que persiste esse terrível sentimento de vazio? Cada nova descoberta da magnitude do universo nos consola ou faz com que nos sintamos mais sozinhos e desamparados que nunca? Será que o antídoto para o medo, o ódio e a corrupção dos homens está em algum tubo de ensaio em um laboratório ou no telescópio de um astrônomo? Não podemos negar que a ciência deu ao homem muitas coisas que ele pensava querer. Mas a mesma ciência agora nos presenteou com o mais terrível presente que a humanidade já recebeu. A vida e o futuro de cada ser vivo desse planeta são afetados por esse presente da ciência. Ele é como uma sombra lúgule por trás dos nossos pensamentos ao despertar. Ele está à espreita, sorrateiramente, como uma sombra de horror nos sonhos de nossos filhos. Nós fingimos que ele não está ali. Nós tentamos fingir que não recebemos esse presente, que é tudo uma brincadeira e que em alguma manhã acordaremos e descobriremos que não conquistamos o espaço e que as armas nucleares nunca foram aperfeiçoadas. Entretanto, todas as manhãs o nosso jornal nos conta que uma história diferente está sendo registrada na história da humanidade, através de armas de alta destruição. Há outros caminhos, é claro, e muitas pessoas os estão percorrendo agora mesmo. Há os caminhos da fama e da fortuna, do prazer e do poder. Nenhum deles conduz a lugar nenhum, mas somente se aprofunda na lama. Nós estamos aprisionados na rede do nosso próprio modo de pensar, presos de uma maneira tão inteligente e tão completa que não mais conseguimos ver a causa ou a cura da doença, que nos aflige uma dor tão mortal. Se é verdade que toda doença tem uma cura, então precisamos nos apressar para encontrá-la. A areia na ampulheta da civilização está escoando rapidamente. E se existe um caminho que conduz a luz, se existe uma maneira de voltar e ter saúde espiritual, não devemos perder uma hora sequer, aprecemos-nos. Muitas pessoas estão chafurdando na lama nesses tempos de crise e acham que os seus esforços não os estão ajudando a sair do poço, mas apenas os levam mais para o fundo. A taxa de suicídio chegou a níveis altíssimos nos anos de 1980. Para os jovens na faixa etária de 10 a 18 anos, essa taxa triplicou nos últimos 10 anos. A revista Landship estima que meio milhão de pessoas tentam cometer suicídio todos os anos e que 50 mil pessoas realmente se suicidam. Em 1981, o suicídio matou mais pessoas que o homicídio. No ano passado, milhares de norte-americanos, muitos deles adolescentes, que não conseguiam encontrar nem mesmo as respostas erradas, preferiram se suicidar a continuar peregrinando nesta selva feita pelo homem, a qual chamamos de civilização. Nas duas últimas décadas, nossa taxa de divórcio disparou, até mesmo na igreja, com um de cada dois casamentos acabando em divórcio. A taxa de divórcio aumentou 100% nestes anos de 1900 para cá. Nós gastamos uma fortuna para adotar bonecas engraçadinhas enquanto nossos filhos sofrem violência sexual ou estão sujeitos a horríveis atrocidades da pornografia infantil. Ouvimos falar de aborto por encomenda, mães de aluguel, bancos de esperma e muitas outras coisas. Nossas famílias estão despedaçadas com todos os tipos de violência e aberração. Assim, onde estamos? Você pergunta. Onde estamos agora e para onde vamos? Deixe-me contar a você onde estamos e o que somos. Nós somos uma nação de pessoas vazias. Nossas cabeças estão cheias de conhecimento, mas em nossas almas há um vazio espiritual. Nós nos queixamos no passado de que a juventude deste país havia perdido a sua motivação, o seu impulso, a sua disposição para trabalhar e seguir adiante. Todos os dias eu ouvi pais dizendo que não entendiam porque seus filhos não queriam trabalhar, mas apenas queriam receber tudo em suas mãos. Os pais não pareciam perceber que seus filhos, bem educados, cuidadosamente criados, estavam, na verdade, vazios por dentro. Eles não estavam cheios do Espírito que faz o trabalho uma alegria. Eles não estavam cheios de determinação que faz a pessoa seguir adiante e ter prazer no seu trabalho. E por que eram tão vazios? Por que não sabiam de onde tinham vindo? Por que estavam aqui ou para onde estavam indo? Hoje, os nossos jovens estão pedindo orientação e perspectiva. Eles procuram modelos para seguir, padrões de propósito. Eles são como filas de belos e novos automóveis, perfeitos em cada detalhe, mas sem gasolina no tanque. O exterior é belo e elegante, mas não há nada no interior que lhes dê impulso. E assim, simplesmente se sentam e enferrujam com o tédio. Dizem que os Estados Unidos têm uma taxa de tédio per cárpita que é maior do que a de qualquer outro lugar da Terra. Nós sabemos disso porque temos a maior variedade de entretenimento artificial que qualquer outro país. As pessoas se tornaram tão vazias que não conseguem nem mesmo divertir a si mesmas e precisam pagar para que outras pessoas as divirtam. As façam rir. Tentem fazer com que elas se sintam acolhidas, felizes e confortáveis por alguns minutos, tentando perder aquele terrível e amedrotador sentimento de vazio. Aquele temível sentimento de estar perdido e sozinho. Você pode pensar que o tédio é um problema menor. Todo mundo fica entediado de vez em quando. Isso é apenas natural. Mas deixe que eu lhes conte algo a respeito do tédio e dessa perigosa apatia que invade a Terra, a mente e o coração das pessoas. O homem é a única das criaturas de Deus que é capaz de se sentir entediada. Embora eu já tenha visto animais em um zoológico que parecem muito entediados. Nenhum outro ser vivo, exceto o homem, pode ficar entediado, consigo mesmo ou com os que o cerca. Isso é muito significativo, pois o Criador nunca faz nada sem um propósito. E se ele deu ao homem a capacidade de se entediar, certamente fez isso com um propósito. O tédio é uma das maneiras asseguradas de avaliar o seu próprio vazio interior. Ele mede com a mesma precisão de um termômetro o quanto o seu espírito está vazio. A pessoa que está completamente entediada está vivendo e trabalhando em um vácuo. O seu interior é um vácuo e não há nada que ressinta mais que um vácuo. É uma das regras infalíveis deste universo o fato de que todos os vácuos devem ser preenchidos e preenchidos imediatamente. Não é preciso voltar a tempos antigos para ver o que acontece com uma nação de pessoas vazias. Não precisamos olhar além da história recente da Alemanha ou da Itália para ver a velocidade mortal com que a natureza preenche os vácuos que acontecem dentro de nós. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália não conseguiram encontrar lugar no coração e na alma de uma pessoa que estivesse cheia do Espírito de Deus. Mas as falsas ideologias inundam com a maior facilidade a mente e o coração dos que são vazios e estão à espera. A natureza abomina o vácuo mas cabe a nós como indivíduos determinar com o que o nosso vácuo interior deverá ser preenchido. Assim é isso que somos hoje uma nação de pessoas vazias. Nós tentamos nos encher de ciência e educação com uma vida melhor e prazer com as muitas outras coisas que pensávamos desejar. Nós temos o capitalismo cada vez mais decadente de um lado e o comunismo profano do outro mas ainda estamos vazios e por que estamos vazios? Porque o Deus que nos criou ele nos criou para si mesmo e nunca encontraremos a plenitude e a satisfação a não ser na comunhão com Deus. Em uma entrevista ao jornal presbiteriano em 2 de novembro de 1983 Michel Novak o eminente colunista católico fala sobre a nossa situação o socialismo é um sistema para santos o capitalismo democrático é um sistema para pecadores é por isso que ele acha que o socialismo não irá funcionar neste mundo. Há muito tempo Jesus nos disse que nem só de pão viverá o homem Lucas capítulo 4 e o versículo 4 mas nós não lhes demos ouvidos nós tentamos fazer exatamente isso tentamos simplesmente viver pelo pau nós não conseguimos suportar o vazio em nós mesmos não conseguiremos de forma nenhuma olhar para a estrada solitária e desolada que está à frente estamos desesperadamente cansados do ódio da avareza e da luxúria que sabemos que há dentro de nós porém somos impotentes e não conseguimos nos livrar disso para nos encher de algo melhor o tempo e a ocasião não esperam por ninguém disse se o Walter Scott as ferramentas da aniquilação total estão ao nosso alcance não podemos mais percorrer caminho falsos não podemos mais explorar estradas desconhecidas não podemos não podemos permitir que nos armem ciladas em becos sem saída nós não temos mais tempo pois a nossa geração realizou o que outras gerações somente tentaram fazer ou sonharam fazer em seus mais insanos momentos de poder e brutalidade nós conseguimos construir as armas da destruição total nós estamos testemunhando o clímax da loucura do homem à beira do holocausto nuclear como os demônios devem ter rido quando alguns dos mais brilhantes homens da terra trabalharam furiosamente durante anos para alcançar este horror o átomo dividido dividir e conquistar dividir destruir esmagar despedaçar e esfarelar o grande enganador fez o seu trabalho e os homens o ajudaram ansiosamente vemos diante de nós a obra prima de satanás a sua estuta contrapartida para as línguas divididas do fogo divino pois tanto o fogo satânico como as chamas pentecostais caem do alto são partidos iluminam transformam instantaneamente tudo o que tocam mas com uma grande diferença a diferença entre o céu e o inferno estamos vivendo em um mundo de ponta cabeça onde tudo é confusão mas você pode ter a certeza de que é uma confusão com um plano o plano de satanás a bíblia nos diz que ele é o grande enganador e que se dedicou a causa do nosso grande auto engano e as mentiras que há entre as nações de todo este mundo satanás nos leva a crer que as coisas estão melhorando quando na verdade estão piorando todos nós reconhecemos que o mundo mudou radicalmente desde o princípio deste século estamos cientes do ritmo crescente do espírito de revolução que procura acabar com os limites e tradições estabelecidas da velocidade com que o modo de falar a moda os costumes as habitações e o nosso modo de viver e pensar tudo está sendo modificado há poucos anos as crianças se encantavam com a possibilidade de um passeio pela estação de trens para vê-los chegando hoje elas não se interessam nem mesmo pelas viagens espaciais quantas delas sabem quando será lançado outro ônibus espacial ou quem estará a bordo nós que no passado nos maravilhávamos com o telégrafo agora encaramos naturalmente um milagre muito maior que a televisão não faz muito tempo muitas das nossas enfermidades físicas e as enfermidades físicas da humanidade eram consideradas incuráveis e sem esperança hoje temos remédios tão eficazes que muitas das antigas doenças estão desaparecendo nós conseguimos muita coisa e não há dúvida quanto a isso porém mesmo com todo esse progresso o homem não conseguiu solucionar o problema básico da raça humana podemos construir os mais altos edifícios os aviões mais rápidos as pontes mais extensas conseguimos explorar lugares distantes no espaço e conquistamos o desconhecido mas ainda não conseguimos governar a nós mesmos nem viver juntos em paz e igualdade não podemos criar excelentes escolas de arte e música podemos descobrir vitaminas novas e melhores mas não há nada de novo a respeito das nossas dificuldades elas são as mesmas antigas dificuldades que o homem sempre teve com a diferença de que elas parecem maiores e mais abundantes elas podem nos parecer de diferentes maneiras podem parecer nos infligir uma dor mais aguda e uma angústia mais profunda todavia fundamentalmente estamos enfrentando as mesmas tentações as mesmas provações os mesmos testes que sempre confrontaram a humanidade todo o tempo desde aquele trágico momento no jardim do Éden em que o homem abriu mão da vontade de Deus em favor da sua própria vontade somos atormentados pelos mesmos problemas a causa disso está declarada no terceiro capítulo do livro de Gênesis as terríveis condições que produziram tais problemas estão apresentadas no primeiro capítulo da epístola aos romanos e o evangelho de Jesus Cristo nos apresenta o remédio é a natureza depravada do homem a sua natureza pecadora que o enche de ódio inveja avareza e ciúme a maldição do pecado está sobre o seu corpo e ele é assombrado permanentemente pelo temor da morte a criatividade permitiu que ele modificasse tudo exceto a si mesmo pois o homem apesar do tão grande aclamado progresso dos nossos tempos permanece exatamente igual ao que era no princípio o pecado também permanece inalterado ainda que o homem tenha empregado seus melhores esforços para alterá-lo nós tentamos suavizá-lo com outros nomes colocamos novos rótulos no mesmo antigo frasco de veneno tentamos caiar o edifício decadente fingindo que ele está restaurado que ele está novo tentamos chamar os pecados de erros ou enganos ou falta de bom senso mas o pecado permanece o mesmo não importa a maneira como tentamos salvar nossa consciência nós sabemos todo o tempo que os homens ainda são pecadores e as consequências do pecado ainda são doenças desapontamento desilusão desespero e morte a tristeza também não mudou ela começou quando Adão e Eva olharam com o coração partido para o corpo sem vida de seu filho assassinado Abel e conheceram um peso esmagador da angústia e até hoje a tristeza é a linguagem universal do homem ninguém consegue escapar ela todos assentem para um dos amigos que consolavam Jó a tristeza até mesmo parecia ser o objetivo da vida pois ele disse mas o homem nasce para o trabalho como as faíscas das brasas se levantam para voar Jó capítulo 5 e o versículo 7 também a morte ainda é a mesma o homem tentou modificar a sua aparência nós deixamos de usar a palavra Papa defunto e passamos a empregar agente funerário agora nós colocamos os corpos em urnas funerárias em vez de caixões nós temos casas funerárias em vez de salas de defuntos e jardins de lembranças em vez de cemitérios nós tentamos suavizar a dureza dos últimos ritos mas independentemente da maneira como chamemos a situação ou de com vivo podemos tornar o cadáver por meio de maquiagem a fria dura e cruel realidade da morte não mudou ao longo de toda a história do homem um amigo que lutava com um câncer terminal escreveu recentemente eu percebi que não é o câncer que é terminal e sim a vida estes três fatos constituem a verdadeira história do homem o seu passado está cheio de pecado o seu presente é abundante em tristezas e a certeza da morte o espera no futuro a bíblia diz em hebreus capítulo 9 versículo 27 aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo e para uma pessoa normal essa parece ser uma situação difícil e desesperadora centenas de filosofias e dezenas de religiões foram inventadas pelos homens em seus esforços para driblar a palavra de Deus filósofos e psicólogos modernos ainda estão tentando nos convencer de que há outro caminho que não é o caminho de Jesus Cristo mas o homem já esteve em todos eles e não foram levados a nenhum lugar exceto para baixo Cristo veio para nos dar respostas para os três problemas permanentes o pecado a tristeza e a morte é Jesus Cristo e somente ele que é permanentemente e completamente imutável o mesmo ontem e hoje e eternamente Hebreus capítulo 13 versículos 8 como escreveu o compositor de hinos religiosos Henry F. Light mudança e decadência em tudo o que vejo ó tu que não mudas fica comigo todas as outras coisas podem mudar mas Cristo permanece imutável no mar inquieto e revolto das paixões humanas Cristo permanece calmo e firme pronto a dar as boas-vindas a todos os que se convertem a ele e aceitam as bênçãos da segurança e da paz pois estamos vivendo em uma era de graça em que Deus promete que qualquer pessoa pode vir a ele para sua preciosa presença e receber o seu filho como senhor e salvador mas este período de graça não permanecerá para sempre indefinidamente mesmo agora estamos vivendo um tempo emprestado que Deus abençoe a todos vocês somente Jesus Cristo pode preencher o vazio da alma pessoal aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham você que chegou até o final desse vídeo muito obrigado pela sua companhia veja se você já está inscrito no canal dê um like e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira na Paraíba com qualquer valor que Deus colocar no seu coração para que possamos fazer mais e melhor e compartilhe esse vídeo com mais pessoas fique com Deus muita paz muita luz sucesso na sua caminhada